Música Tamo junto pessoal, são 10 para 7 da manhã, acabei de chegar aqui na roça, mas olha o pessoal ali atrás, olha Cheguei, foi atrasado, trouxe o pão, vamos para o café e trabalhar aqui Hoje nós vamos, nós está na roça do Zé Paulo, que junto com o irmão dele o Alexandre e o Pampan E o pessoal que trabalha com ele aqui, toca uns taião aqui E hoje nós vamos passar essa manhã de trabalho com eles aqui, vocês acompanham com nós, chega junto Colhendo corvo Colhendo manteiga aqui de hoje, nós vamos tirar a vida e mandar aí para o pessoal E colhendo cebolinha também Aqui nós com o ilustre Alexandre, bom dia Alexandre Colhendo uma corvinha, mas essa corvo é diferente né É, essa é a... A High Crop lá né Ela é de folha larga Quantos massinhos hoje? Hoje vai ser o que der de novo O que der de novo Tá certo Posso dar uma olhada Alexandre, o tamanho desse massinho? Pode sim Aí ó Esse é o massinho, esse tá High Crop que sai daqui da roça dos meninos e vai direto para o Seasa de São José, é isso? Isso Ah boa Leva hoje lá ou só amanhã de manhã? Amanhã Amanhã Posso pôr junto no montinho aqui Alexandre? Pode sim Vou deixar aqui ó Olha os montinhos que ele escolhe aqui Vai separando o que? De 5 em 5 Aí não conta não Não contou não É, mas é como para tirar o que dá não precisa contar Né Pompom? Aqui do meu lado Pompom Bom dia Pompom Isso, bom dia Marcão Tranquilo? Tranquilo Pompom é cababou, todo mundo gosta de você aí Pompom Os caras tá lá, ô manda uma máscara Pompom Aí os caras Sai de bom Colhendo o que dá também Pompom É Boa Fazendo uns massinhos sem contar só pelo tamanho Pompom Umas folhas maior que a outra Aí você coloca mais no máximo, coloca menos Como é que funciona É, dependendo da folha sendo maior né Aí já é menos Já é menos Amassadinho né É, vai mais pelo volume né Pompom Vai pelo volume Agora se é menorzinha a folha aí já Bota um pouco a massa Enchei mais o máximo Tá certo Alexandre O senhor tem ideia de quanto tempo faz Que você está colhendo essa couve Não, que plantou que está colhendo Aqui foi Foi Três 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 tiradas Três É Plantou uma vez Já faz Essa daqui faz pouco tempo Um mês eu acho Aí pra lá faz dois meses É mais ou menos três meses A primeira, dois a segunda Ah tá E essa aqui um mês Entendi Aqui o senhor tem que faz escalona um negócio Ah tá certo Escalona A couve dele Que plantou com muda comprada ou não É, só é bandeja É bandeja Ah, crop não dá pra tirar né Alexandre Eu dá Acho que dá mas não vem muito bom não É, então o pessoal fala isso Ela vem fraca Igual aí ó, tem umas mudas aí dela Mas não vem bom Vem fraca né Não vale a pena Aí, aí Só se a muda tiver É muito cara mesmo né É o que você não achar É, só se não achar Senão O negócio é Comprar mesmo e comprar Na bandeja Que vem rapidão Eu vou reclamar isso lá Zepau regando aqui Bom dia Zepau Bom dia Zepau fala pra nós O senhor rega todo dia É, faz dois dias que eu não rego Ah, mas o ideal é todo dia ou não? É, eu gosto de jogar água todo dia Mesmo nessa época Apesar que durante o dia faz um solzinho né É isso E é bom pra tirar o... A relva de manhã É, aquela niblininha que fica em cima da verdura É E aquilo ali ajuda a queimar né Eu gosto de dar uma derrubada Boa Zepau, agora eu vou te fazer uma pergunta hein Eu nunca vi vocês plantar de mudinha tão miúda O que aconteceu? Um talo, um talo Falta de muda Falta de muda Plantei quarenta e poucos Quarenta e... Quarenta e um canteiros semana passada Só assim? Só assim? Usei dois canteiros em meio Se eu fosse plantar de dois e três talos Eu tinha que usar uns... Sete canteiros mais ou menos É Sem muda Sem muda Eu fiz um vídeo aqui Quando eu plantei Ah, legal Então Se tiver o vídeo aí Já manda pra nós Já passa agora Eu tenho a data Que é pra ver daqui a 15 dias Ou um mês Pra ver se o que se gosta Maior Puxa, tá vindo olha Tá vindo Rapidinho ela vai Porque o... Meu irmão Adelso falou Que os caras lá em cima Onde ele planta É só um talo Tanto faz mil fininha Grossa É só um talo Zé Paulinho Vamos acompanhar isso daqui Porque talvez faz sentido Sabe por quê? Porque ela tem mais de par Par Né? Isso Pra torcerar E a Adelso disse lá Que os caras já colheram Antes de dois meses E os caras colhendo De um talo É que tem essa borrinha Veneno Mas de um talo Vai ter condomínio Se der certo Eu tô fazendo o teste Porque eu não tenho muda Ó, vou plantar aqui de um talo Onde for saindo ali atrás Legal Então já tem Então já tem um teste aí na roça Pra gente saber se funciona ou não E já passar pro pessoal aí Aqui tá a galera da cebola Tem Tem canteiro polido Ó o nosso cafezinho aqui Aqui na plantação de couve dos meninos É onde eu vou tirar as mudas de hoje Aqui ó Já tem muda aqui desbrotada já Essas daqui Vai pro Luiz Antônio Lulinha de Nova Olinda Tocantins Um abraço pra ele ó Tô colhendo suas mudas hoje Agora cedinho Meio dia já vai tá no correio E logo logo Chega aí Em Tocantins É longe hein Um abraço pra todo mundo De Nova Olinda aí no Tocantins Tamo junto Para deixar a gente sair Não recolhe aqui Das Couve colhida Bota pro carrinho Tá contando Alexandre Nem tá contando Só pegando Não Só pegando Tá Ó Eu contei só as imbira Só as imbira Aqui ó Imbira Ótimo pra roça hein Ó aqui ó Ó os laços Eu tô com uma mão só na câmera aqui Mas isso aqui você pode quebrar Que você não consegue arrebentar Nem com a Com a força do incrível Vou que tenho Muda delas pra vocês aí ó Cortado bonitinho Pra você amarrar Tudo quanto é maçaria Que você faz na sua roça Cebolinha Cove Cenoura Tudo que você precisar Planta na roça Ela em Tocela Você vai ter na sua roça aí Pro resto da vida Ó como tem bastante Você olha com medo dos matos Aqui nos fundos Você vê um monte de imbira Ó Nasce sozinho aqui O imbira é quase que mata Mas nasce no lugar certo O mato insiste de nascer Nos lugares errados Nos ponteirinhos Mandou o videozinho Zé Paulo Mandei o videozinho aí Da cebola com um talo só Aí ó Cebolinha só com um talo Pra ver se vem Só um talo aí só Boa Pra ver se Fazer um teste aí né Tá E aqui Zé Paulo Tava me contando Tem mais Tem mais aqui ó Tem mais Três canteiros e meio Com um talo só Três canteiros e meio Com um talo só Esses que nasceu Que tão aí já Já é que nasceu Aqui Já era contado Só um talo Zé Paulo Não Zé Paulo Vai nascer aqui Esse daqui Esse canteiro A muda tava velha Aí eu prantei demais Um pouquinho mais É que era Tava judiado Há muito tempo arrancado Mas ali ó Três canteiros aí Esses daqui É tudo com um talinho só Lá em cima Tem mais um Dezesseis Lá tem mais um Três canteiros Ó mais um Três canteiros Zé Paulo Se der certo isso daí Vou passar pro pessoal Aí dá pra mandar Muda de cebolinha pra eles Aí manda pouca E dá pra plantar muito É pra você Manda ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete vai Cada linha do canteiro Manda sete Aham Eu acho que consigo mandar Umas trinta disso daí Amarrado Enfetado Assim Ah Dá só um moinho assim Exatamente O cara planta lá Vai entorcerando Ele vai Encher na roça dele Vai mudando Exatamente Aí ó Vamos esperar aí pessoal Logo logo tem Novidade Mandei pra você É do dia É do dia que você plantou Eu vou olhar a data Não sei se dá pra ver Eu acho que dá pra ver a data Que foi filmada Enviado o vídeo Dá pra ver É confirmado Eu não sei se dá Mas acho que dá sim Ah, dá Igual foto Mas é fazer uma semaninha Tá bom Bastante cebolinha Zé Paulo Tem Bastante colher Tem umas lá também Que dá Eu postei semana Eu vi uma foto Aquela ali Aquela cebola ali sim Aí Você lembra da raiz vermelha Foi mais ou menos nessa época Que eu Colhi ela com um mês 40 dias 40 dias Você vê ela lá Semana Santa Da semana Santa Tem quantas semanas Tem umas 3, 4 Vai fazer 4 Por aí Vai fazer um mês Eu tenho ela lá Se eu Eu não tô cuidando tanto Se eu cuidar Ela vai mais 15 dias Dá pra colher É É que é muita coisa também Né Zé Paulo Aí você vai cuidar Um pouquinho De um pouquinho Para a corrida Ela tá vindo top Tá vindo É doido Raiz vermelha Vamos ver se essa semana Ela passa lá pra ver Essa cebolinha também Olha os rabanetes Que a gente plantou Aquele dia Já Num ponto Pra colher Aos poucos Tá enchendo o carrinho Pampão Aos poucos Tá enchendo Daqui a pouquinho Tá cheio Já Rapaz Já tá uma diferença Já tacou Essa de baixo Aqui É a comum Né É a manteiga A cor de manteiga Dá pra ver no olho A cor de manteiga É a high crop Você tá novinha Pô Tá Tá bem torcerada E você colhe mesmo assim Zé Paulo É Então é que nem eu lhe expliquei Foi mais por causa dos caras começarem a mexer Né Pra eu não deixar pra eles Eu vou tirar primeiro Ah Deus do céu Zé Paulo Tava falando aqui Que o pessoal Tá roubando os chacareiros Isso Mostra aí E aqui é no meio No pé da estrada Né Aí fica fácil Dos caras roubarem Ah Fica de pegar umas câmeras Colocar ali a noite Pra pegar sensor de movimento A noite Final de semana Pega os cabas rapidinho É Mas final de semana Porque ele sabe Que o cara Fica Não vem pra chacra mesmo É né Olha aí Já fala Não lembra o febolo Tá ligado Aqui Eu trabalho E por último Agora eu vou colher aqui As mudas de couve-manteiga E vai pra Nova Olinda No Tocantins Eles já desbrotaram aqui As couves Logo cedo As mudinhas Olha o seu jão ali Pegou Plantou na terra Logo logo Ela vem E você vai ter couve aí Pra encher Uma roça todinha Tá tudo mudinho Vai botar na terra E vai que vai Te convida a seguir Nossas redes sociais Arroba o Abronós Tamo no Instagram No Facebook E no Twitter E no Twitter E no Facebook E no Twitter A CIDADE NO BRASIL